Fala Furiosos, como vocês estão? Aqui é Toninho Furioso trazendo para vocês mais uma dica de Elden Ring, então vamos direto, se liga aí e vem comigo, então vamos ver aqui como upar 3k de runa em 3 minutos, então eu vou falar desde você que começou o jogo agora, então você começa o jogo aqui no primeiro passo, vai sair aqui, então é só você fazer esse caminho principal em direção à frente do portão, é bem no comecinho do jogo mesmo, basicamente o caminho que você tem que fazer, aí você vem para cá, tem essa cabana, você vai passar e vai fazer o caminho todo, vai chegar aqui no túnel do castelo, depois você vai matar o primeiro boss e aí sim você libera aqui o portão principal de Tempesvel, Chegando aqui, basta fazer o caminho que eu vou fazer com vocês agora, beleza? Vamos lá Então veio aqui em frente ao portão, logo aqui na esquerda tem essa entradinha, a gente vem aqui, fala com o caboclo, ele vai falar que ele não recomenda você ir pelo portão principal, que tem o caminho lateral que é bem menos guardado, aí você fala que você quer ir pelo portão principal, Não interessa, você quer que abra o portão principal, então você vai abrir o portão aqui para você, tá? Então a gente espera que o cara abri o portão, aí ó, beleza? E ele realmente é bem guardado, tá? É, algumas mensagens quando eu joguei ali, estava falando que ele é mentiroso, mas ele não é mentiroso não, então você vem aqui e sai correndo que nem maluco para desviar das flechas, corre, corre, não tem outro jeito de passar essa parte aqui, tá galera? É bem na correria mesmo E aí você vem aqui na direita, tem um boss aqui, a direita aqui, tá? Antes da porta aqui, né? A direita, eu vou até olhar para trás aqui para vocês verem, ó Olha, ó, que bonitinho Então deixa ele aí que aí você está seguro, tá? Vem seguindo aqui E aqui é só você acender aí o seu ponto de graça, tá? Ou a fogueirinha, como a gente gosta de falar para quem joga Dark Souls, beleza? Aí é o seguinte, tá? Então aqui, ó, bem nessa área aqui Tá? Agora a gente vai começar a upar que nem maluco aqui, tá? Porque cada vez que a gente faz aqui essa runzinha pequenininha que tem aqui, a gente consegue 3k de runa aí, tá? Se você tiver o pé de ave dourado aí, para você conseguir mais runa, aí fica até mais legal ainda, tá? Vamos lá O problema é que vai durar uma vez só, né? Então você teria que ter bastante item Você vai chegar aqui e vai levantar o primeiro gigante São 3 gigantes que a gente enfrenta nessa colina aqui, tá? Ali vai começar a levantar o segundo, na direita E lá no fundo, é a chave para a gente passar esses 3 gigantes aqui da maneira mais rápida e fácil possível, tá? Você fica aqui desviando dos ataques, chamando atenção E o gigante lá do fundo é aquele arqueiro E o que acontece? Você fica mirando aqui nos pés dos gigantes, né? Que são a fraqueza deles O arqueiro vai tentar te acertar e acerta o gigante, amigo dele Aí você chega aqui, ó E... Vraau no crítico, olha que beleza É isso aí Aí um gigante começa a atrapalhar o outro sem tirar com o arqueiro aí, ó Ele vai sentando o sarrafo nos gigantes aqui da frente, tá? Então é muito fácil para você detonar Aí você pode partir para cima do pé aqui, que é só finalizar Aí ficou faltando um hit Mas provavelmente o arqueiro vai finalizar para a gente Aí, ó O gigante de trás finalizou Tá? Agora fica ali, ó Na frente, sempre fica na frente do gigante, tá? Principalmente tentar ficar em direção aos pés Porque é no pé, que é a fraqueza deles E aí você vem aqui e manda ver mais outro gigante, tá? Então vamos lá Acerta o sarrafo aqui no pé E dá aquela roladinha para trás Para tentar acertar mais uma flecha Ó Tá vendo lá o arqueiro lá armando, ó Fica sempre na mira aí, ó Da reta do pé Ficou na reta do pé, não tem erro Veio aqui Vraau Ah, que delícia esse movimento, né? Muito bom Agora a gente vem aqui ou pela esquerda ou pela direita Eu recomendo pela esquerda Porque tem duas colunas finais ali, tá? Então você vem para cá, ó Ele vai tentar, você fica na diagonal da coluna E ele vai tentar te acertar Chegando ali Tem uma outra coluna, caso você precise se defender novamente Né? Aqui ó, ele já armou o arco Então é bom você se defender aqui Esperou ele acertar Agora parte para cima E aí mais um segredinho Como a fraqueza deles é nos pés Você consegue derrubar também Facilmente esse gigante Você pode sentar o sarrafo aqui Né? Ou você simplesmente dá dois ataques carregados no pé Tá? Então ó, um Ele dá uma pisadinha aqui em mim Dois Segundo ataque carregado Ele vai ao chão O arqueiro é um pouquinho mais fraco Então você vem aqui, ó E Vral Já acabou E tá aí 3k de runa Nessa lutinha aí Dura uns 3, 3 minutinhos e pouquinho Beleza? Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Furioso nos games Amor demais A conta com o próximo Aqui foi Toninho Furioso Nos sigam aí Nos escreve aí Para mais dicas como essa Tem muita coisa de Eldering Para sair Então Vem comigo Vamos embora Vem comigo Nessa